E aí galera do YouTube, prazer estar falando com vocês mais uma vez no Marciva Perito Veicular Pessoal, hoje eu estou aqui com o Fiat Uno Fireflex do ano de 2006 E eu vou falar pra vocês qual que é o consumo dele no combustível álcool, pessoal Foi pedido aí nos nossos comentários que nós fizéssemos essa média E eu achei super interessante e queria compartilhar com vocês esse resultado Pessoal, esse carro aqui na gasolina, pessoal, no outro vídeo que nós apresentamos pra vocês Ele fez uma média de 18 km com 1 litro de gasolina, pessoal E olha só que interessante A gasolina, eu estou pagando aqui na minha cidade, 4,20 Eu vou dar uma arredondada pra ficar mais legal aí o vídeo e ficar mais fácil pra gente fazer conta Mas vamos lá A gasolina tá 4,20 O álcool tá 3,60 Tá? Então, com os mesmos 50 reais que eu gastei de combustível Com um veículo eu coloquei 50 reais de gasolina E nessa outra estimativa de média eu coloquei 50 reais no álcool Olha lá que interessante A gasolina eu rodei 185 km E o álcool eu rodei 175 km Se eu vou fazer uma média, o veículo vai dar 18 km com 1 litro de gasolina E 13,50 de álcool Tá? Então você vai falar pra mim Ah, mas vale muito mais a pena eu andar no álcool Pessoal, não é assim que nós vamos fazer a conta Essa conta nós temos que fazer da seguinte forma Eu gastei na mesma forma 50 reais pra cada um Só que com a gasolina eu rodei mais quilômetro Entendeu? Então vamos fazer uma Vamos fazer essa conta pra ser mais fácil A gente vai fazer assim 175 menos 180 Nós rodamos 5 km apenas A mais com a gasolina Só que nós pagamos a mais na gasolina Então você entendeu? Nós pagamos mais caro na gasolina Só que a gasolina ela dá um rendimento maior de quilômetro E uma coisa que eu vou falar pra vocês Além disso, você rodando com a gasolina Você vai economizar na manutenção do seu veículo Então, vamos lá Finalizando o vídeo Não abasteça no álcool Por quê? Você vai corroer mais o sistema de alimentação do seu carro Que é o problema mais comum que dá no veículo que roda muito com álcool Você vai ter um torque maior Só que em compensação Você vai perder aí na economia Valeu, meu irmão Espero ter ajudado Fique com Deus Um abração E até a próxima